Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Auxílio de mil reais do governo do estado vai para 4.016 trabalhadores. Consulte a lista. Então, gente, sempre estou passando aqui para vocês as informações sobre os estados e municípios que estão, nesse momento, oferecendo algum tipo de auxílio para a população mais carente. E, nesse momento, trazemos aqui informações sobre o estado do Piauí, que vai liberar um auxílio emergencial de mil reais para os desempregados e aquelas pessoas que perderam ali o seu emprego, como trabalhadores do setor de evento, bares, restaurantes e entre outros, né? Então, vamos passar aqui para vocês as informações. Se você quer saber também notícias sobre o seu estado, o seu município, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que, quando tiver notícias importantes, eu venha trazer aqui para vocês, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. O estado do Piauí vai liberar um auxílio emergencial de mil reais. Já tem uma lista aí das pessoas que foram aprovadas. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês o site da lista, onde você vai poder consultar se vai ter direito ou não para receber esse benefício, tá certo? Já peço para que vocês me acompanhem aqui nesse vídeo, para que você possa entender direitinho quem vai ter direito a receber esse benefício. No Piauí, o governo do estado aprovou o pedido do auxílio emergencial para 4.016 trabalhadores dos setores de bar, restaurante e estabelecimentos de eventos. O benefício será concedido aos trabalhadores desempregados e pequenos empreendedores. A previsão é de que o pagamento do Piauí auxílio, como é chamado, inicia na próxima semana, do dia 26 ao dia 30 de abril. Por volta das 9 horas da sexta-feira, no dia 23, o site do Piauí auxílio liberou a lista dos cadastrados aprovados. Os beneficiários precisam inserir o CPF para ter acesso à informação. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico divulgou os dados na noite da quinta-feira, dia 22, e informou que serão investidos mais de 4 milhões que irão aliviar os efeitos socioeconômicos derivados da pandemia da Covid-19. De acordo com a SDE, o site para o cadastro chegou a receber, no período de 6 a 15 de abril, 7.673 pedidos. Mas, após análise dos dados, somente 4.016 tiveram o cadastro aprovado conforme a legislação do benefício. A SDE ressalta que essa medida faz parte de um conjunto de medidas do Governo do Estado para ajudar pessoas físicas e jurídicas nesse momento tão desafiador em função da pandemia. No total de 4.016 aprovados, ficou dentro da expectativa do Governo do Estado, que estipulou o pagamento de quase 6.000 benefícios. O trabalhador aprovado no edital pessoa física vai receber uma ajuda de R$ 1.000. Então, pessoal, para conferir se você faz parte dessa lista, você deve entrar no site, que eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo, tá certo? Você vai clicar nesse site e vai ser redirecionado para essa página aqui do Estado do Piauí. Consulte aqui se o seu benefício foi aprovado. Se você for pessoa física, você vai clicar aqui na barrinha azul. Caso seja pessoa jurídica, vai clicar aqui na barrinha verde. Eu vou clicar aqui na barrinha azul. Aqui eles vão pedir para você colocar o seu CPF e consultar o resultado, né? Após você inserir aqui o seu CPF, você ficará sabendo se faz parte, né? Se vai ser aprovado ou não para o recebimento desse auxílio emergencial no valor de R$ 1.000. Tá bom, gente? Então, esse aqui foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixa o like. Compartilhe também essa informação com mais pessoas. É muito importante para que mais pessoas possam ficar sabendo das informações. Um forte abraço a todos e até os nossos próximos vídeos.